Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli. Hoje é dia 15 de agosto de 2021. Eu estava vendo as minhas lembranças no Facebook e há exatos seis anos, dia 15 de agosto de 2015, a gente estava chamando o povo para as ruas. E eu vou pedir para que você veja esse vídeo até o final se você for um patriota, se você for cristão, se você for conservador. Se você tiver votado no presidente Bolsonaro, pode estar até meio chateado com ele, não tem problema não. Peço que você veja o vídeo assim mesmo. Essa pandemia mexeu muito conosco, mexeu muito com o povo brasileiro, mexeu muito com o mundo. E o presidente Bolsonaro não teve sorte, né? Como diz o Tarcísio, a gente começou com aquela tragédia de Burmadinho, que tomaram muito as vidas das pessoas, enfim, muitas pessoas perderam seus familiares ali. E o Brasil perdeu muito com tudo isso também, financeiramente falando, assim como a pandemia agora. Muita gente faleceu e financeiramente isso também foi ruim para o país. Sofre a saúde e sofre a economia, apesar do presidente ter tentado cuidar das duas coisas desde o começo. E eu estava falando da lembrança de vocês para poder pedir que vocês se recordem de algo. Porque muita gente está sendo massa de manobra da esquerda sem saber. A gente tem muita contra-inteligência no nosso país. A esquerda usando a direita para dividir a direita, para dividir os conservadores. E a primeira coisa que a gente tem que parar de dizer hoje, nesses dias aqui, de como estão as coisas, é em esquerda e direita. Porque não importa se você conhece, se você não conhece, se você é esquerda ou se você é direita, não importa a sua trajetória política ou o que você pensa, ou até se você gosta ou não de política. O que importa é que hoje existe o certo e existe o errado. Existe o certo a se fazer no Brasil e existe a falta de liberdade. As pessoas que não pensam na democracia, que não pensam na nossa Constituição e que estão tomando atos arbitrários, sendo autoritários com o povo brasileiro. Lá em 2011, 2012, quando a gente começou a sair para as ruas e montou o movimento nas ruas naquela época, a gente queria tirar o PT do poder, mas não era bem isso, a gente não sabia muito bem através de que instrumento, a gente queria só que parassem de roubar, na verdade. E a gente percebeu isso lá em 2015 já, quando a gente apresentou o primeiro pedido de impeachment, ainda sobre a culpa de Dilma Rousseff em Passadina, depois com as pedaladas. Mas fato é que há seis anos a gente estava chamando para a manifestação de 16 de agosto de 2015, em que fomos para as ruas pedir fora PT já naquela época. Ora, mas se a gente queria fora PT naquela época, por que tem gente agora dizendo vamos tomar o poder? Ora, se tomar o poder é uma coisa de esquerda, é uma coisa de esquerdista. Aí eles falam, vamos tomar o poder independente de eleições. Lembra de José Dirceu? Pois é. Então, por que tem gente falando isso? Parece que é meio automático, meio sem querer. A gente já está no poder através do presidente Bolsonaro. Lembra quando ele fez assim na faixa e falou, é de vocês? Ele continuou pensando assim, ele continuou sendo essa pessoa que diz que a faixa é nossa. Finalmente temos no poder uma pessoa que pensa no bem do Brasil e se nós não tivéssemos essa pessoa hoje no Brasil, lá, na presidência da república, nós não teríamos passado pela pandemia como passamos, criando um milhão de empregos e subindo 1,2% do nosso PIB no primeiro trimestre de 2021, no meio da pandemia, na segunda onda, grande onda. Então, por que tem gente dizendo, vamos tomar o poder? Para justamente fazer você ficar contra o presidente Bolsonaro. Ah, mas ele está muito frouxo, né? As pessoas estão sendo presas. Com certeza, é algo muito grave o que está acontecendo. Um colega meu foi preso, Daniel Silveira. E está preso ainda, injustamente. Sim, porque ele tinha imunidade, assim como eu tenho. Eu estou sendo investigada também nas fake news, junto com vários amigos meus, atos antidemocráticos. As manifestações pró-previdência, reforma da previdência, lembra disso? Até o pacote anticrime que a gente foi para as ruas pedir aprovação do pacote anticrime, está lá, como se fossem atos antidemocráticos. Mas a esquerda derrubando tudo, queimando pneu, queimando escato, não, isso não é ato antidemocrático. A esquerda jogando tinta vermelha na frente do prédio da Carmen Lúcia, lembra disso? Ou a esquerda pintando o Palácio do Planalto e até o próprio STF, não, isso não é ato antidemocrático. Ato antidemocrático é a gente sair nas ruas, não quebrar nenhuma vidraça e acusarem a gente de fazer parte de uma organização criminosa. O último processo, o último inquérito que abriram é a respeito disso. É prazer, eu faço parte de uma milícia. Pois é, alguns ministros do STF estão decidindo contra o povo brasileiro. E eu sou uma das pessoas prejudicadas. E vocês sabem o quanto eu lutei contra decisões arbitrárias e que abrem precedentes perigosíssimos. Decisões de ministros do STF. Eu não ataco a Suprema Corte. A Suprema Corte deveria ser um lugar que representasse a justiça, a verdade, a Constituição Federal. Mas infelizmente a gente olha e não se vê representado naqueles ministros. Mas o que fazer, então? Fazer exatamente o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Apresentar instrumentos democráticos dentro da Constituição para atirar pessoas que eventualmente tenham cometido crimes e usurpado do poder. Ele vai apresentar, nessa segunda-feira, dia 16 de agosto, dois pedidos de afastamento, de impeachment, de dois ministros do STF. Os porquês você pode ver em outro vídeo, mas basicamente eles usurparam do poder. Cometeram crimes dentro das atividades deles. Dentro de decisões que eles não deveriam ter tomado da forma como tomaram. E o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que ir para as ruas, de forma democrática, de forma correta, dia 7 de setembro. Bom, essa data é muito importante para mim, pessoalmente, porque a gente montou o movimento nas ruas dia 7 de setembro. Foi a primeira manifestação de 2011, vai fazer 10 anos. E nessa comemoração de 10 anos eu quero estar de novo, como nos últimos 9 anos, na Paulista. 7 de setembro de 2021, às 14 horas da tarde. E aí, dessa vez, de forma concentrada, o Brasil todo na Paulista. Nós esperamos vocês lá também. Para dizer que nós, através do presidente Bolsonaro, nos sentimos representados. E estamos no poder, sim. E queremos liberdade. Queremos que o Estado de Direito faça valer, aqui no Brasil, a democracia, de fato. Eu espero vocês nas ruas, dia 7 de setembro, em São Paulo. E dia 8, muita gente vai estar em Brasília. Os caminhoneiros vão estar em Brasília. E eu até queria pedir para vocês, caminhoneiros, que façam, sim, suas manifestações. E que a gente consegue derrubar uma presidente do poder, como foi Dilma Rousseff, sem quebrar uma vidraça. E lembrem também que tudo o que eles querem é que a gente se divida nesse momento. Tudo o que eles querem é que o Brasil vá mal, economicamente falando. Lembre disso, quando for se manifestar, nós queremos liberdade. E nós vamos conseguir. Assim como conseguimos todas as outras coisas. Há duras penas, mas conseguimos. E esperamos que vocês estejam conosco, nas ruas, nesse 7 de setembro, a nova independência do Brasil. Na Paulista, às 14 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho